eu ainda vou roubar o carro desses caras do depósito eu vou roubar o carro vocês vão ver vai não vou roubar ainda vou achar lá na cidade ainda vai ver você é doideira quem foi que falou isso aí quem foi que viu o dedo da mulher do parceiro aí meu irmão e aí mecânico foi tu que o seu doido da mulher do cara ali foi vem tá foi tu que viu o dedo da foi você que enfiou o dedo da mulher do cara assim se não é brincadeira não boy bora fazer uma bagunça e fazer um bailão aqui bora fazer um bailão aí bora vai fazer um bailão aí um paredão chamar galera chamar gatinha e chamar rapariga laugo vai vamos fazer uma festa aqui agora por cadê o mesquita esse viado atras de tudo mais respeito mais respeito cadê tudo e que é ele falar comigo ele tá aqui ó o bagulho aqui tá ficando aí mesquita a parada é o seguinte aqui ó deve fazer um bailão aqui na frente eles estão roletando não escuta aí escuta aí escuta aí ó o bagulho é o seguinte bagulho é o seguinte escuta aí escuta aí vamos fazer um bailão aqui agora chamar galera vamos fechar a rua tá ligado aí com os cara vier na renta para casa do mesquita e faz o baile lá dentro aqui agora vamos fazer um baile aqui agora meu irmão vai fazer baile bora cola com nós aí bota o carro aí fecha a rua eita cara eita porra não deu galera e aí e aí bora eu não quero morrer não bora eu quero a toque ele desce ele desce ele desce ele desce e aí e aí o meu carro é o google 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 dá um tiro de sniper dá um tiro de sniper mano mano meu parceiro meu parceiro tio vai vencer ah se fuder cadê meu parceiro deixa tu me dar um tiro de sniper eu acho que os cara sobe aqui sobe aqui ó ah peguei a visão agora Sobe aí, sobe aí, sobe aí Eu vou falar pros caras Vamos fazer o seguinte Esses cabacinhos se lascar tudo aí Eu vou ficar aqui em cima Não, é quando eles vêm aí, nós dá a bala daqui Lá vem, lá vem, lá vem eles ali Dá a bala e dei, nós dá a bala e dei Tá, dá a bala e dei Eu vou pegar no rolo Ali, ali, tá na esquina Eu vou dar tira aqui, eu vou dar tira aqui Eles tão aqui na reta, eles tão aqui bem nessa reta aqui Ali, 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 ali Deita, deita, deita Abaixa, meu parceiro Aba, deita, 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 deita Calma, abaixa aqui Como deita aqui, velho, como deita aqui Errou, errou Errou, corno Eita, cara Errou uma porra que ele errou Eba, agora tu se enfeu aí, viu, Hugo Paco aí Era pra bater no cara aqui e falar da minha mão Vamos ver pra mim você Não tem um bar não aí, qual foi, qual foi Qual foi? Chega aí comigo, cara Chega aí comigo Não, não, tá querendo dar a bala agobada aí Qual é? Encoste ali, encoste ali, encoste ali Você vai encostar ali agora Faça o favor, encoste ali Encoste ali Ela é minha, cara Não vou largar dela, irmão Não adianta, me ameaçando Eu tenho um negócio pra te falar Agora você vai virar pra lá Você vai virar pra lá Isso, agora você vai colocar a mão na cabeça Que aqui o negócio é E você, se você não quiser entrar no meio Você não vem, ó O parceiro, como você dá a licença, por favor Obrigado Você é muito gentil Como é que eu boto a mão na cabeça Que eu não sei Vamos lá Ah, é comunicação cortada, viu Comunicação cortada Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Puxa, pô Que tá, pô Diga aqui, diga aqui no meu aviso Diga Tá entendendo não, galera Todo mundo não era amigo não, galera Piquem, blá Cabe a boca, cabe a boca Amigo de cué, rola Ai, filho da Que susto Fecha todo o olhinho Vai fechar os seus olhos agora Virado pra essa parte Você vai pensar em todos os erros da sua vida Você vai se arrepender de todos os erros Da sua vida Não, a Toc não foi um erro na minha vida A Toc não foi um erro Não foi um erro Foi o maior acerto da minha vida, cara Não foi Eu amo ela, eu amo ela Vou continuar a Manuela, cara Ó, abriu os olhos Ei, meu parceiro É Calma aí, irmão Entenda, irmão Ela não foi feita pra você, irmão Só entenda isso, cara Na moral mesmo Não, pra fazer essas armas aí não, galera Ela foi feita pra mim, meu parceiro Não foi feita pra você, irmão Não, calma aí, calma aí Vou dar a última palavra pra ele aqui, então Vou dar a última palavra pra ele aqui, então Você gosta mesmo dela, é isso É isso, o poder daquela é pra lá Você ama ela Amo muito ela Ela é a mulher da minha vida Pois então é pro corpo, rapaz Tá no clube Caralho, como assim, galera? Como assim, galera? Todo clube Tá diminuindo Calma aí Não, todo mundo aqui pega toque Não, não, não Calma aí, calma aí Tá errado, tá errado Tá errado Caralho, todo mundo come a mulher do parceiro Quem é que come a mulher do parceiro aí, meu? Tá ficando doido Tá comendo a mulher do parceiro aí, é porra Tá ficando maluco, é caralho Quebra a pau pro velho Do nada, não quebra a pau Os caras do TheBone nem vem mais, ó O que aconteceu, galera? O que aconteceu? O meniguinho, o meniguinho Olha aí, filho de rapaz Eita, fudeu, fudeu Tá vindo Nossa, vem atrás de nós Isso foi muito Vieta, fudeu muito Nossa, fui Irmão, eu confio Eu confio em você também, véi Eu confio em você também, véi Véi Cara, o cara tá atirando isso pra cima, irmão Eu nunca acreditei Nunca acreditei Irmão, irmão, soltava você Porque o seu carro é mais rápido que o dele Quer dizer, né, não Meu Deus, desacreditei Ah, 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 ah Isso, isso, isso Engana ele, fiz queira pro lado, vai pro outro Fiz queira pro lado, vai pro outro Vai, umas, pulei Caralho, irmão O bicho tá atalhando muito foda, irmão Parece que eu tô na festa de... Se fudeu Mas, irmão, vai dar ruim Irmão, vai, irmão Eu não vou tirar desnáfora mais, não, véi Atira de snipe, atira de snipe, Hugo Dá um tiro de snipe nele, Hugo Atira, vai, vai, atira, vai Atira nele Caralho, tá vindo em direção, míssil Bateram, não, bateram no meu Bateram não, quase Nossa, nossa Vai, dá pra fora, dá pra fora Dar um tiro nele Nossa, bateu Nossa, nossa, nossa Puxa a pistola, Hugo Puxa a pistola, Hugo Puxa a pistola, Hugo Eita, caralho Puxa a pistola, Hugo Puxa a pistola logo, Hugo A pistola, Hugo Meu Deus do céu Vai, vai, vai Furar o pneu do nosso carro, Hugo Cara, vai dar ruim Passa pela praça Passa pela praça de novo Lá, vê se dá pra bater o carro deles Isso, dá aí Bala, dá bala, dá bala Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, passa, passa Passa na praça Isso, isso, isso Não bate não Não bate, não bate Não bate, 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 não bate, não bate Vai na praça, na praça, na praça Atira aí, Hugo! Puxa a pistola, meu irmão! Caralho, o cara tá soltando fumaça! O cara tá nitrado! O cara tá pra fora no carro dos caras, pô! Tá puto! Parece um dragão! Tá colado, tá colado! Atira, atira, Hugo! Eu vou atirar, vou atirar! Ih! Deu ruim! Vai, vai, vai! Celera, celera! Eles viram, eles viram, eles viram! Mantem, 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 mantem! Caralho, parceiro! Por um momento! Aí, só deu você agora, tá, irmão? Só deu você agora! Eita, cara! É o amigo aí, o salvador aqui, de reggae aqui, ó! Me dê uma comida com água aí, vai, seu vagabundo! Eu tô pesando também, macho! Me dê uma comida com água aí, vai! Tem água, baixão! Tem água, baixão! Não, 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 não! Que desgraça, ô, velho! F***! Chegou, 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 chegou! O cara tem um cara em cima do carro, irmão. Passa a minha agulha no teu cu, irmão. Irmão, olha o tanto de míssil, cara. Tá maluco, é. Olha, irmão, a gente tem que fazer um ponto e roubar o carro desses caras, velho. Será que dá, velho? Caralho. Dá, dá, cê te dá. Ó, faz assim, ó, o Jotugado. Tá pipocando tudo ali. Ó, ó, ó. Eu já entendi, ó. Chama eles pra conversar, ó. Aí tu vai lá e roubar o carro deles, pô. Eu já tentei, ele deixa trancado. Ele tem que ter uma bobeira, tá ligado? Tem que ter uma bobeira, pô. Você deixa um trancado. É, pô. Não, lá na praça ele tinha aberto. O cara não entrou, mas os caras foram fuzilados. O cara foi, ele entrou no passageiro e foi falar, pô. Os caras perceberam e tiraram ele do carro, pô. É, meu irmão. Vou pegar esse carro. Vou pegar esse carro. Vou pegar esse carro. Vou embora. É, meu irmão. Olha aí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fudeu, fudeu. Caralho. Nossa. Morreu. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Meu irmão, fudeu. Morri. Pegou, 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 pegou pegou, pegou pegou, pegou 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 Legenda Adriana Zanotto